Hoje trago-lhe uma receita fantástica, queques de limão. Seja bem-vindo às Receitas do Paraíso. Vamos ver os ingredientes que necessita para fazer estes queques. 300 gramas de farinha sem fermento, 125 ml de óleo, 1 iogurte natural, 40 ml de sumo de limão, 3 ovos, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá bem cheia de fermento, raspa de 1 limão e formas de papel. Vou começar por ligar o forno a 180 graus. Vou colocar o açúcar neste recipiente. E os ovos inteiros. E vou bater muito bem. Já está bem batido. Vou adicionar o iogurte. O óleo. E o sumo de limão. E vou mexer mais um pouco. Agora vou adicionar a farinha peneirada. E com a vara de arames, vou misturar. E com a vara de arames, vou misturar. E o fermento. E para finalizar, a raspa. E está a massa pronta. Tenho este tabuleiro, para levar ao forno. Pode pôr assim, as formas de papel, diretamente, ou então, se tiver estas forminhas de alumínio, coloca dentro as de papel. Se puser assim a forma, com a massa, tem a tendência de abrir. E se ficar dentro desta forminha, fica muito mais certinho. Vou colocar a massa neste copo, porque com o bico, é mais fácil de colocar a massa nas formas. Vou começar. Convém deixar assim, uma margem exótica. Para depois, quando subir, não deitar a massa fora. E vou levar ao forno, mais ou menos uns 15 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhem só esta maravilha. Vou retirá-los. Vou retirá-los. E aqui estão os nossos queques, deu para 16. Vou abrir um. Ainda está quente. Olhem só. Esta maravilha. E fica muito fofinho. Olhem para isto. Isto dá para as crianças levarem para a escola, para aniversários, piqueniques. Eu sei lá, tanta coisa. Experimenta esta receita. Vai ver que vale a pena. Muito obrigada e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.